Fala pessoal, estou aqui em São Paulo, Guarulhos, Terminal 2 do México e hoje eu quero mostrar para vocês a sala da W Premium Lounge. Vamos ver, vamos lá, vamos lá para mostrar tudo o que vocês precisam saber, horários, localização, como acessar essa sala, o que tem dentro dessa sala. Vamos lá, que eu te mostro tudo. E aí pessoal, estou aqui no W Premium Lounge, aqui no Terminal 2 de São Paulo, Guarulhos. E como que é, vamos ver um pouco das informações gerais sobre o lounge, não é grande, nesse horário fica bastante lotado. E de coisas que temos aqui, muito interessante, o banheiro com chuveiro, se alguém sabe que eu gosto de banheiro com chuveiro, desde uma viagem. Comidas, fomes, bebes, refeições, drinks, muito interessante, um barzinho com um bar. O espaço é realmente pequeno, não tem muitas cadeiras, são bem lotados, eu tive que sentar aqui no assento do bar. E estou na parte aqui atrás também para sentar e darmos algumas informações mais específicas. Vamos lá, refeições. E tem uma parte, com pouquinha, pouquinha coisa para comer, com chuveiro quente, tem um frango, um pedido de abóbora, uma coisa. Isso, como é a hora de almoço, acho que eles colocaram realmente o cardápio do almoço, mas acho que está bastante satisfatório pelo tamanho do lounge em si. Bebidas, bebidas, bebidas é a parte mais interessante, porque não tem que conversar em geladeiras com geladeira, só uma cerveja. É um bar, realmente, onde vocês podem pedir vinho e outras coisas. E o QR Code, aqui na parte do Brasil também, vocês escaneem e tem toda uma lista de cópias que eu vou mostrar para vocês agora. E aí E aí E como vocês podem acessá-lo lá? Bom, tem vários tipos de acessos. Primeiramente, os clássicos, do LaunchPee, Desiree Port Companion, Realti Pass, como é o LaunchPee, por exemplo. Depois, tem como veio com alguns bancos também, desses bancos, e Banco Inter, entre outros. E eu vou deixar também o link aqui embaixo, com todos os detalhes, para vocês podem ver todos os acessos completos. A mais que isso, o que é interessante, é um tipo de acesso de cartão de crédito, por exemplo, ou de passe, é um acesso individual. Vocês gastam R$200,00 e vocês têm acesso ao Launch. A permanência máxima, né, também pagando o custo de crédito, é de 3 horas. Depois, você tem que renovar esse tipo de acesso. Vamos falar da localização. Bom, esse Launch fica separado de todos os outros Launch que temos aqui em São Paulo e Guarulhos. Tem bastante Launch no primeiro andar, que fica localizado em frente ao DuFray, onde fui aqui no Terminal 2 Nacional. Esse tipo de Launch fica pertinho ao DuFray, vocês têm que seguir as indicações que eu vou mostrar para vocês, mas ficando com o DuFray nas suas costas, logo à esteira, antes da esteira para vocês, na escada relaxa, desculpa, para retirar a esmagagem, vocês vão ver o dado que vem o Launch. É de acesso muito tranquilo, porque aqui está, né, 24 horas para o Launch, que eu já fiz avaliação aqui, aliás, para deixar todos os vídeos aqui embaixo, vocês podem ver o Launch do Launch, do Advantage, das Salas VIP, que já visitei aqui no aeroporto VIP São Paulo, que é um grande desktop no Terminal 2 do México. Vocês, me contaram, já acessaram esse Launch, ou outros Launch do Launch do São Paulo, no Terminal 2 ou no Terminal 3? Me conta aqui embaixo, eu quero saber também uma coisa interessante, com qual cartão de crédito vocês acessaram, ou acessam geralmente esses Launch, no Brasil honesto. Eu quero saber, até o próximo vídeo, tchau. . . . . . . . .